Oi, oi, oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o exercício que eu tô fazendo em casa de 4 minutinhos, que é o Q48. Queima em 48 horas. Roda a vinheta! Muita gente me pediu pra falar sobre o exercício que eu faço em casa, sobre o aplicativo do Q48. Então eu vou dizer pra vocês. Não paguei nada pelo aplicativo, tá? Simplesmente baixei no celular. Tem alguns treinos, tem algum material que realmente tem que ser pago. Mas eu não paguei nada, tá? Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como que eu cadastrei o treino que eu faço de 4 minutos. Que é só pra abdominal, tá? Que é o barriga chapada. Que tá fazendo muito resultado juntamente com a alimentação e com o creme que eu passo da Naturale. Me pediram também do creme, gente. Ele é manipulado, a Naturale manda pra todo o Brasil. Se alguém precisar eu passo os contatos deles, mas ele vai estar aqui embaixo marcado. Você passa esse creme em toda a região da barriga, passa o papel filme ao redor da barriga pra ele agir e vai fazer o exercício de 4 minutos. Vai ficar bem vermelho, vai queimar aquela gordurinha ali da barriga. Vai ajudar muito, tá bom? Então confere aí como que eu fiz pra cadastrar o exercício do Q48 de 4 minutinhos. Não tem mais desculpa pra eu não fazer exercício em casa, tá bom? Então vamos lá. Depois do instalado, você vai abrir o aplicativo do Q48 e ele vai mostrar primeiro quantas pessoas estão malhando nesse exato momento. Olha quanta gente. E aí você pode estar testando grátis, né? Mas eu não paguei em nada, tá, gente? Eu vou mostrar como eu fiz pra fazer aquele treino da barriga chapada. Você vai apertar em treinos e aqui pede pra fazer um novo treino, então. Vamos adicionar um novo treino aqui que vai começar, então. Escolha o nome do treino. Quando você clica aqui, tem vários. Tem aquecimento, queima um, barará, desafio, plus. Eu vou dar um nome pro meu. Então aqui a gente digita o nome. Eu vou botar assim. Vou botar assim, barriga chapada. Ok. Vamos descer. São oito ciclos Com dez segundos de intervalo, tá? Porque entre cada exercício, na verdade, são quatro exercícios. Com um intervalo de dez segundos. Mas você tem que repetir duas vezes. Então, quatro mais quatro dá oito. Agora a gente vai adicionar um exercício. O nome do exercício. A gente pode botar, sei lá, abdômen. Porque, na verdade, é tudo pro abdômen. É só pra dar um nome, tá? A duração vai ter vinte segundos. Cada exercício, vinte segundos. Então, vamos lá. Vinte segundos. Opa. Vinte segundos. Intensidade eu vou botar baixa. E tá pronto, tá, gente? É só botar aqui, então. Salvar. Olha onde ele está. Daí, quando você for fazer o exercício, eu vou mostrar pra você como é que vai ficar. Vai abrir essa tela. Você vai apertar treinos. Já vai tá aqui os treinos que você registrou. Ele ia pra ser quatro minutos. Na verdade, se você for contar, vai dar três minutos e cinquenta. Uma coisa assim. Daí, no final, você faz dez segundinhos ainda de corridinha pra fechar os quatro minutos, tá? Aí, ó, como é que ele fica, ó. Barriga chapada. Quando você, ó, oito ciclos de abdominal. Intervalo de dez segundos. Duração três minutos e cinquenta. Os outros dez segundos do final, você faz de corrida, tá bom? Pra fechar. Então, vamos lá em iniciar. Ó. Aqui você já tá fazendo exercício. Então, os abdominais que eu mostrei lá. E que tem também no YouTube. É só procurar que ele mostra quais são os exercícios. Só quero mostrar pra vocês, ó. Ele vai passando o tempo dos vinte segundos. Aqui você tá ainda fazendo atividade, ó. Agora ele vai dar um intervalo de dez segundos pra você poder fazer a corridinha num lugar. Ó, momento de intervalo. Que você dá aquela corridinha parada. Só pra não perder o fio da meada, né? Próximo exercício. Você vai fazendo. E assim até o final. Ok? E agora vai encerrar. Olha só. Encerrou. Treino concluído. Viu que fácil? Que legal? Então, não tem mais desculpa. A gente baixa no seu celular ali o aplicativo. Faz esse esquema que eu mostrei pra vocês. De quatro minutos, tá? Oito ciclos de vinte segundos com dez segundos de intervalo. E ó, em casa. Não tem mais desculpa. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo pra mim. Se você gostou. Se você fizer, me marca lá. Estou fazendo, Sarah. Vai ser muito legal. Vamos rumo a mais qualidade de vida, tá bom? Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Dá aquele like bacaninha aí, que também me ajuda. E deixa seu comentário, que eu adoro, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.